Sentir dor virou o normal. Quando eu consigo não sentir um pouco de dor, é o que eu preciso, sabe? Mas o normal é sentir dor o tempo todo. E a maconha é a única coisa que me ajuda. A gente não consegue entender como é que ela anda, como que ela consegue a faculdade, como é que ela consegue cuidar as duas filhas. Olha, a Ju teve uma implosão da coluna lombar. E ela foi submedida a duas cirurgias com a tentativa de realinhar as vértebras e deixar a medula óssea que passa dentro das vértebras reta. E eles tentaram, mas não conseguiram alinhar. Então, o que acontece é que tem um esmagamento das raízes nervosas. Os médicos já tentaram com todo tipo de medicação disponível no mercado, antiepilético, anticonvulsivante. Muita medicação pesada até eu chegar na morfina e no baclofeno, que eu tomava muito. E eu tomei tanta morfina, baclofeno e outras drogas muito pesadas que resolveram fazer um implante de uma bomba de morfina no meu corpo, ligado direto no cérebro. E é uma coisa que acorda dormindo do nada. Eu acordo com uma fincada fortíssima no meio do meu pé, parecendo que vai cortar o meu corpo inteiro com uma faca afiada. E daí começa, começa a ter espasmo, começa a ter espasmo. Eu pesquiso muito sobre isso. Eu vou fuçando até eu achar alguma coisa que eu acho que vai resolver pra mim. E foi assim que eu li sobre a maconha pra dor neurológica. Ela tira o espasmo, para o espasmo. Maconha tem qualquer esquina, mas é essa maconha ruim que eu consigo. Ela tem um cheiro horrível, fortíssimo, tem muita amônia, tem inseto prensado, tem cocô, xixi, tem de tudo. É uma maconha de péssima qualidade. Mesmo essa me ajuda. Como é que eu vou depender de uma medicação que pode, hoje ou amanhã, não ter no mercado porque houve uma invasão? Eu não posso ficar à mercê disso, de jeito nenhum. É o que me faz viver, o que me toca pra frente, o que me ajuda nas dores. Eu descobri um satélite em 2011 e olhava e ficava imaginando. Gente, imagina. Na bochecha. E pronto. E não ter aquele processo todo de ter que me esconder, de ter que depois me lavar toda, por causa do preconceito mesmo. Eu já dei entrada na Defensoria Pública, pedindo à Secretaria de Saúde e ao SUS, né, pra importar essa medicação, tô aguardando mais respostas. A dor de cabeça comum já incomoda muito. Agora, imagina uma dor crônica, aguda, intratável, durante nove anos consecutivos, sem um dia de paz, sem sentir dor. E é só o meu direito que eu tô procurando. Eu não tô pedindo favor pra ninguém. Eu quero poder frequentar os lugares. Eu quero fazer parte da sociedade. A dor é minha. Quem tá passando mal e quem não tá conseguindo tocar a vida normalmente sou eu. Quem é o estado pra falar? O que que eu posso usar? O que que vai diminuir a minha dor? Qualquer uma sonora que a abundância era bem man haben, mas tudo para quê? O que bem事. Moak é legal e sei quando eu tô. O que eu tô fazendo ou não está no momento em casa contada? O que você precisa se especializar como a Covidou. Eu quero todos estar na lugar, mas dia inteiro. Compreens, né redeem? Não tem, ninguém liberando. Obrigado.